E aí galera, sejam muito bem-vindos a programação de lives pra hoje, quinta-feira dia 26 de agosto. Se faltou alguma live, claro que você pode deixar aí nos comentários. E também galera, já me segue no Instagram, o Instagram que tá mostrando aí na tela. Juninho Divulgações Oficial. Sem mais de alonga, confira agora as lives pra hoje. E a partir das 20h no YouTube, a Super Live com o Hilton Pinheiro. Vou deixar o link na descrição galera, você não pode perder a Super Live com o Hilton Pinheiro às 20h no YouTube. E a partir das 20h também, no mesmo horário, você vai curtir também a Super Live Amazon Banking apresenta Belo. O cantor Belo galera, pra você curtir as 20h no YouTube. E aí, vai perder a Super Live? Confira a próxima. E também, você não pode perder a Super Live da Quinta do Modão com o Beluco. A partir das 21h também vai rolar no YouTube. Beluco Canta, Raça Negra e também Rick Renner e muito mais. Às 21h no YouTube galera, você não pode perder. Então é isso galera, são as principais lives de hoje. Quinta-feira, dia 26 de agosto de 2021. Se caso faltou alguma live, claro que você pode escrever aí nos comentários com o nome do artista. Que é pra todo mundo ficar sabendo. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Compartilhe o vídeo e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal